O governo de São Paulo anunciou a vacinação contra a Covid-19 a partir do dia 25 de janeiro. Como é que o senhor tem visto aí essa condução da pandemia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro? Olha, eu pessoalmente acredito que tenha sido desastrosa em todas as instâncias, né? No nível municipal, na cidade de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, no governo do estado, com o governador João Dória e na presidência da república com o presidente Jair Bolsonaro. Acho que a gente ficou com o pior dos dois mundos. Qual que é o pior dos dois mundos? A gente nem fez, inicialmente, uma quarentena rígida. Você nunca teve, em nenhum momento, todos os locais não essenciais fechados. E aí, o que eu defendia, e acredito até hoje que seja a posição correta, inicialmente, de a gente ter feito uma quarentena de 14 dias, feito como a Coreia do Sul fez e como nós mesmos fizemos com a comitiva da China, que estava na China, não sei se vocês se lembram, que teve até o pessoal que ficou de quarentena na base, acho que em Anápolis e tal. E o que a Coreia do Sul fez? Todo mundo que chegava já era testado, para saber se tinha ou se não tinha, para já ser isolado e controlar os casos. Isso deveria ser feito. Primeiro, isolamento de 14 dias, inicial, para não ter colapso no hospital. Segundo, quem chega no aeroporto, já é... Isso se tiver aberto o aeroporto, que poderia ter fechado também, seria outra medida. Quem chega no aeroporto é testado e, se for testado positivo, é isolado. A gente não fez isso, mas a gente fez uma quarentena parcial, que pode ter salvado algumas vidas, mas a gente ainda teve praticamente 200 mil mortes. E também um dano gigantesco para a economia, porque a gente está até agora numa quarentena mais ou menos. Está fechado, mas não está fechado. Então, para mim, a gente está com o pior das duas gestões. A gente nem teve, inicialmente, uma quarentena rigorosa, que permitisse que depois a gente voltasse à vida normal, com máscara, distanciamento, uso de álcool e etc. E a recuperação econômica. E também a gente nem teve a economia girando durante esse período. Então, a gente nem salvou vida, nem salvou a economia. Deputado, a gente acabou de sair das eleições municipais em que se viu um resultado bastante interessante, o recuo das polarizações. E aí, para muita gente, é um sinal de que é o fim da era de discussões sobre ideologia. Talvez não seja o momento, e aí é importante a sua visão sobre essa questão da polarização, de discutir um pouco mais políticas públicas do que trabalhar com a política do medo? Eu concordo plenamente. Acho que sempre é muito melhor você discutir propostas do que você partir para ataque pessoal ou para polarização rasa. Eu acho que, aliás, eu acho que muitas vezes a expressão ideológica é utilizada de maneira pejorativa por causa do próprio clima político, que os próprios políticos são responsáveis por criar esse clima. Criar esse clima é difícil falar. Por que eu digo isso? Porque a ideologia, por si só, não é uma coisa ruim. Um debate ideológico não é uma coisa ruim. São debates de visões de mundo sobre como chegar na melhor política pública. Políticos diferentes que têm o mesmo fim de prestar um bom serviço para a população, divergindo no meio. Como esse serviço vai ser prestado? Vai ser de maneira privada? Vai ser de maneira pública? Vai ser misto? Vai ser por meio do município, do Estado, da União? Vai ser com qual dinheiro? Qual receita? Vai ser renúncia tributária? Vai ser dinheiro de imposto? Vai ser dinheiro de taxa? Enfim, esse debate ideológico gostaria de ver de políticas públicas. Mas, infelizmente, o que eu vejo muito na Câmara dos Deputados, e eu me decepcionei porque eu vi muito na imprensa a notícia 51% da Câmara renovada, 51% da Câmara renovada, 51% da Câmara renovada. E, de fato, 51% dos deputados que se elegeram em 2014 não se elegeram em 2018. Só que incluíram gente nessa renovação de 51% que ou já exerceu o mandato, ou já era prefeito, ou já era governador, ou já era senador. Então, para citar dois exemplos emblemáticos, a Glaze e o Aécio, que eram senadores e viraram deputados, entraram na conta de renovação. Mas, peraí, que renovação que é a Glaze e o Aécio? Pelo amor de Deus, estão na política desde que nasceram. Então, na prática mesmo de quem está exercendo o primeiro mandato, a renovação foi de 17%. Mas, mesmo nos 17% de renovação, muita gente, puxada por esse discurso, de esquerda e de direita, mais superficial, entrou na Câmara dos Deputados e não tem preparo algum. E eu não falo isso com arrogância, com prepotência. Eu falo de interesse. Não estou falando que são pessoas que têm menos preparo do que eu. Nada disso. Não tem mais preparo que ninguém. Mas, interesse pela pauta, saber o que está votando, infelizmente, eu vejo que a maior parte dos deputados não sabe o que está votando. Chega no plenário da Câmara, olha para o painel, vê como o meu líder indicou. Põe o dedinho e vota com o líder. Eu, peraí, o líder decide o voto do cara? Mas, peraí, o cara foi eleito com o voto da população, não foi eleito com o voto do líder partidário. Agora, o senhor acha que a polarização, pegando ainda um gancho na pergunta que o Kleber fez, ela não simplifica discussões que são muito estruturadas? estruturais e profundas. Concordo plenamente. Hoje, todo mundo quer ter opinião, mas ninguém quer se aprofundar sobre o fato. Acabou de acontecer um grande acontecimento. Uma decisão do Supremo, que seja. Todo mundo já quer. É engraçado como a rede social é fábrica de doutorado de direito, de medicina. Todo mundo, sai o negócio, todo mundo já quer se posicionar como se já tivesse profundo conhecimento. Ninguém para. Não, vamos ler a decisão? Vamos ler o projeto de lei? Vamos ler o decreto do presidente da república? Quando esses dias sai o decreto que seria a privatização do SUS, saiu todo mundo falando privatização do SUS, privatização do SUS, privatização do SUS. Aí você vai ler o decreto? É um decreto de uma página. Nem daria muito trabalho de ler. Você vê, não, um estudo preliminar para fazer uma consulta pública para o governo federal fazer uma parceria com a iniciativa privada para operar serviços públicos que já são operados pela iniciativa privada. era um parágrafo. E se criou um escarcel de que privatizava e todo mundo já estava indignado. E o mais pobre vai pagar como? Mas quem falou de cobrar? Ninguém falou de cobrar nada. Hoje poucas pessoas sabem. 54% do SUS é privado. É de instituição filantrópica. Santa Casa é privado. Atende SUS, mas é privado. Hospital de base de Rio Preto, segundo maior hospital do estado de São Paulo. Atende praticamente o interior inteiro. É um hospital privado que inclusive tira do seu lucro para corrigir a defasagem da tabela SUS. Enfim, a polarização rasa e superficial. Eu acho que uma coisa é você... Eu sou de direito, você é de esquerda. A gente tem visões de mundos diferentes. E a gente debate uma política pública com profundidade. Outra coisa é... Ah, não. Tudo que veio daquele cara, ele falou... É personificar o debate. Aquele cara falou, eu discordo. Eu costumo até fazer piada. Se o Renan Calheiros falar que a lei da gravidade funciona, você vai começar a flutuar? Não. Você pode desgostar o quanto você quiser do Renan Calheiros. Mas mesmo o Renan Calheiros pode falar uma coisa com que você concorde. Agora, deputado, o senhor citou a questão das redes sociais e é muito importante porque tem sido hoje a base para muitos políticos. O senhor, por exemplo, é jovem e é muito ligado às redes sociais também. Por isso, qual a sua visão sobre o projeto de combate às fake news, já que as redes sociais ajudam a proliferar tanto essa questão? Eu acho que as redes sociais são um instrumento. E não dá para a gente culpar o instrumento. São as pessoas que disseminam notícias falsas. São pessoas que criam as notícias falsas. As redes são um instrumento de disseminação e que, na minha avaliação, serviram muito para democratizar o debate público. O debate público mundial, nem só brasileiro, sempre foi muito conduzido pelas elites. Quer quem? A elite é um bilionário, um milionário? Não. Era basicamente quem comprava jornal, lia, se informava e participava do debate público. E guiava o debate público. As camadas mais pobres, a população, não tinham acesso a esse debate. Estavam preocupados em sustentar a própria família e etc. E as redes sociais acho que democratizaram esse debate. Hoje, propagar calúnia sobre uma pessoa, propagar, difamar uma pessoa, já é crime. Já tem pena para isso. Eu acho que, infelizmente, o teor do projeto e o que partiu do Senado... O relatório... Primeiro, você tem o projeto original, que já tem os seus problemas. O relatório que foi aprovado no Senado fala em você, para criar uma conta numa rede social, apresentar um comprovante de residência. É demais. É muito da herança cartorial que o Brasil tem, de achar que um documento, que um papel vai resolver o problema. A gente só está criando uma burocracia adicional para quem tem conta em rede social. Hoje, a rede social já exige, por exemplo, que você coloque o número de telefone, que você coloque o seu CPF, que já esteja vinculado. Para que incluir um negócio... E mais do que isso, né? Inclui ainda, proíbe as redes sociais de tirarem qualquer conteúdo do ar, sem que haja recurso. Imagine a publicação de um conteúdo com pedofilia. Agora, como responsabilizar essa pessoa que está ali na rede? O senhor falou justamente dessa documentação, né? Enfim, como que pode, né, Clédio, chegar até essa pessoa? Hoje, você já tem instrumentos para isso. A Constituição até já veda o anonimato, né? O que diz a nossa Constituição? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E nós temos instrumentos legais para quem pratica o crime de difamação, para quem pratica o crime de calúnia, e do qual, inclusive, eu já fui vítima várias vezes, já processei várias vezes, já ganhei vários processos, inclusive dentro de rede social e inclusive com perfis anônimos, da polícia fazer a quebra de sigilo, o rastreamento de IP e etc. E de ir atrás da pessoa. Já há como responsabilizar. Quem forma uma quadrilha com o intuito de propagar notícias falsas contra adversários políticos, já é responsável pelo crime de organização criminosa, podendo, inclusive, fazer delação premiada contra os chefes dessa organização criminosa. Então, você já tem instrumentos legais para isso. Infelizmente, o que eu vejo no relatório do senador Ângelo Coronel, com todo respeito, é mais uma tentativa de controle do Estado em cima das redes sociais, do que de responsabilização de quem comete crime. E aí E aí E aí Tchau.